bumbum oh matador ta revoltado ta mata eu vou matar você na panela eu to matando de raiva eu to matando de raiva ta me matando de raiva ta fazendo eu descer igual não sei o que oh tem um esquadrão lá oh lá na frente vai vim delega deixa eu ver vai rolar mal o quebra pau aqui oh vambora pegou uma pegou uma arma é nossa isso aqui eles tão em dois a gente ta em quatro ah já achei agora é logo com a galera quem rachar uma arma primeiro ai quem rachar uma arma não da o ala não achei um revolver esse revolver aqui de faroeste eu dou um tiro ai no cu para mano vambora vambora pega um lupi vambora 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 caiu um caiu um caiu um já vai pular o bem otário já já mata o vagabundo não finaliza já que é para acabar com o squad do guerreiro mas ai ah já finalizou é porque senão como é que eu vou pegar uma arma aqui mas não tem arma cadê meu cadê meu cadê meu cadê meu cadê meu bodo gatê mas minha é ou que se ou em ap t E aí Adeus menino Ó o lixo que me matou, olha aí O cara não tem que me acertar deitado Nem se puder Tá na porta, tá na porta Cadê a cura, cadê a cura Quem ia me dropar a cura aí Aqui, aqui, aqui Aí, onde tu vai dropar a cura, meu amor? Quer me fuder e me beija, mano Eita porra, o maluco tá furando a parede Puta merda Ah, bote pistolinha Me fudendo, mano Tô só campeirando aqui, mano O robô tua cara é nosso Não, gente Dá sem vagabundo Boa Aê Já puxei Nem... Pode jogar uma sala, daqui a pouco eu volto Aê 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 Caraca, ficou muito a mais aí Ficou puto, ficou puto, ficou puto Ficou puto, ficou puto Nada Pelo menos eu sei que eu não tenho nada Não vou pra... Mas o outro foi O outro foi o melhor A porta não abre Só desgraça A porta não abre Só desgraça Não abre Galera Eita Vão vando, vando 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 Vão vando daqui, vão procurar os caralhos desprez Cara, tem que caçar uma arma boa, eu só tô com a arma lixa aqui. Ah, eu tô... Pega um qualquer arma aí. Ai, cara, tem que ser aqui nas minhas costas. Tô voltando. Eu também. Da leste, da leste, tô voltando. Eu vou ficar com a UMP na mão mesmo, que a UMP tá dando certo. Deve ser assassinando o bot, né não? É, deve ser, é um player matando um bot, né? Nós deve ser dois bots brigando que não tem cabimento, não. O cara chegou e eliminou. Deixa eu ver o que esse bot tinha aqui. Ó, silenciador de sniper, quando achar um sniper. Quando achar um sniper. Oi, caralho, o cara aqui em cima. Meu Deus, o cara tava mirado em mim, velho. Vamos lá ver se ele tem alguma coisa de boa. Ele tava com uma 12 nas costas. Ah, 12? O que eu vou fazer com 12? Ah, mas a 12 salvou todo mundo. Vai com a mateiro. Não é não? Cadê o loot do cara? Eu vi sua sangue espalhando. Tô tirando aqui. Sua sangue espalhando. Mano, mas cadê a... Mas cadê o loot do cara, mano? O que? Ele tá no segundo andar, não? O cara é mestre dos magos, velho. Agora o bicho vai pegar. Ele morreu e levou o loot. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meliante safado. Agora o trem vai mudar de rumo. Peguei uma arma aqui com 2 tiros. Agora vai. Dois canos? Agora vai. Agora... Agora eu quero ver. Tem 30 tiros. Dividido em duas armas. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aí, aí, viu? Aí, 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 que tiro. Caralho, habilidoso mesmo, hein? Tô falando, gastei 7. Só tem 15. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Que me dão uma carga. Agora tu vai pegar mais... Agora tu vai pegar mais armas. Agora vai pegar mais balas? Ah, não. Agora o bicho vai pegar a minha. Ah, não. Só tá faltando uma carga. Um colete. Um capacete. Uma mira. Ih... Que é um bicho. Que é um trabalho? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Que é um trabalho. Que é um salário. Tira nas costas. Eu já trabalho, já, graças a Deus. Eu tô no serviço. Jogando. Aí, aí, trabalhador. Um cara aqui matarei? Eu também não sei. Tava andando e tirou lá atrás. Olha só o que eu achei aqui no chão. Se não é a casinha do indivíduo. Olha só. De graça. Já catei. Ele é minha. É da firma. Eu tô igual. Ai, ai, ai. É um meliante ali. Vou estourar o corpo dele. Não. Não é meliante não. É outro. Eu tô igual um saci andando. Só pulando. Não, pode dizer. Dá as bolas. Porque se tomar uma... Cadê os caras? Já matamos todo mundo? Não. Só um. Eu só matei dois. Só matei um. Olha o que o rapaz disse... Olha o que o rapaz tava falando aqui que... Não ia conseguir sair vivo. Que porra é, ó. Vai, ele revalou, ué. Revalou. Ele não veio sair vivo. Outra aqui, ó. Outra cara aqui, ó. Outra cara aqui, ó. Aonde? Tá aqui em cima. No mesmo prédio que eu tô. No terraço. Ah, então eu tô chegando aí. Vai morrer. Vai lá, Isca. Vou rolar aqui. Confia na minha palavra. Ah, trem doido. É, tio. Mas tem que olhar essas torres aí. Tem que olhar essas torres aí, senão nós vai tomar uns... Pouco. Ai, tá aí. Ó, tem um cara aqui, ó. Bora daqui? É bot, é bot? É bot. Mas bot machuca também. Não, é bot dá tirinho ainda. Ó o outro bot aqui na rua, vou estourar o corpo dele. Quer ver? E errei. Quer ver morrer pro bot ainda? Meu amigo. Mas eu passei mal pra acertar o bot aqui, hein. Esse bot é ruim. É manda de... Esse bot sou eu, mano. Tá errado nesse estilo. Esse bot é do crime. Esse bot é ruim. É manda de boné. Esse bot é do crime. Esse bot é ruim. É de boné. Peraí, só vou dar um... Carro passou um lado. Ah não, não. Carro passando. Vou subir aqui na torre. Vê se acha uma 8x aí, Kiko. Ô, tu tem... Tu tem mira? Eu tenho uma 4x aqui sobrando. Pra eu... Uai... Que vai fobrando. Eu não tenho, né? Eu não tenho. Vamos fazer uma blitz lá na ponte? Fazer uma blitz aqui na ponte. Aqui ó. Pontezinha. Essa ou essa aqui? Peraí que eu vou descer. Uai, é muito bom ficar camperando na ponte. O cara perde ali. Peraí. Peraí, eu vou tomar um... Caralho, mas eu... Desgraça, só da porta que não abre. Caralho, ai. Caralho, cara... Passa a porta aí no aoooabro. Oi, então... Tô tentando ligar a bola de direção da ponte. Tá perigoso, de coberto. Quer ver? Haca aí, que os caras estão dando fila de um vento. é o bote não sei to testando a arma to testando a arma vambora senão a gente vai perder o tempo da ponte vambora eu sei que tem a mira ai ah ta eu tenho pera ai tropei uma 4x 4x é mas ainda da pra trocar eu to com silencio 4x é bom demais eu to doido pra quando vir a atualização que vai ter 6x a 8x eu não gostei dela aquela 8x é boa só que você tem que configurar ela pra fazer que ela é muito rápida a sensibilidade é muito alta mas eu configurei ela no modo treino acho que ficou beleza 3% ai eu deixo tudo ai eu deixo tudo também nossa a jogabilidade na minha mão por isso que as vezes eu miro eu miro nos cara a mira vai lá no céu quer derrubar o avião a atualização a atualização vai vir o mapa vai vir aqui sim se eu vejo o cara é outra ponta é outra ponta é outra ponta troca a direção é outra ponta carai você não ta sabendo noção fechou a ponta fechou o mapa por favor o que foi feito a gente tem que ir campeonando a ponte que não vai ter gás vamos pegar o jipe vamos pegar o jipe vai lá corre lá que eu minha carteira foi suspensa eu to embriagado eu to embriagado anda que o circo ta fechando a radiação ta chegando mas parei se eu to de panela oi 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 que isso até ai ta perigoso com essa pistola isso aqui ta nervoso Ah, não consegui acelerar. Ah, é. Depois tava gritando aí. Me salva! É isso. Tá fazendo, cara. Me levanta aqui! É! Me levanta aqui! Pega o vinho de novo! Me levanta primeiro! Tá desgraçado! Sai aí a árvore! Ah! Nossa senhora! Nossa! Não! Eu vou pensando aí pra isso tudo não! Ai! Olha! Meu Deus do céu! Ele disse que eu tô alcoolizado! Dirigi a fã! Lígula menor! E a câmera foi... A gasolina do jipecaba! Cuidado! Cuidado que tem gente campeando ali também! Quem tá com a X4 aí? Puxa a mira lá! Tá cheio de carro! Ali! 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 Tá cheio de carro ali! Ai! 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 Pera aí que eu vou parar! É bot! Atropela! Atropela! Que besta! Vamos parar aqui ó! Aqui ó! Pera aí! Desce! 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 Que eu vou arrumar o carro! Não! Tá entragado! Sim mano! É tanto que faz! Vai se assinar a polícia da multa! Sai do carro velho! Meu amigo! Mas aí cai a internet! Fala Turu! Eu tô precisando uns lootzinhos aqui! Eu vou vim aqui nesse... Botezinho Rorosco! Vou tomar um tiro aí! Ah! Miséria! Que praga! Não tinha nada! Que praga! Um caiu aí ó! É! É o falador lá o motorista! Aí! Voltei! 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 Nossa, caiu a internet aqui, produção Vê se pode uma coisa dessa Olha, 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 tá vindo um ali Olha, olha, olha Acabei de voltar e vocês não estão vendo os caras chegando aqui Ó o carro, ó o carro vindo, ó o carro vindo Ó o carro vindo, ó o carro vindo Fuzila, fuzila, fuzila Fuzila o carro, fuzila o carro Tomou ano o motorista Tomou o motorista Aí, ó Já tem um bichado aqui Me derrubar aqui, João Morreu, morreu Me derrubar aqui, irmão Acidente de, acidente de Meu, você cancelou a ressurreição Eu já achei que ia ter dado Tava que eu ia meter bala Vê se não morre mais Essa periculosidade aí, rapaz Eliminado Matou todo mundo? Nem A velha guarda tá boa de mim Tem mais aqui, mano Vê se eu arranjo um colete aqui Que o meu já era Engraçado, né? Ó, tem uma cara Se alguém não tem uma cara aí Colete 3, mó difícil Aonde? Um misério Bugou aqui Peguei a minissomba e não peguei Ai, me deu Ó, tem outra 4x aqui, ó Dá pra mim? Você tem duas aí Nossa, é por isso que a internet cai lá Se atender o telefone, a internet vai cair Matou ele não Eu não me atrapalho não, pelo amor de Deus Vou atender ninguém Não vai ficar me atrapalhando É da policia? É da... No serviço, trabalhando Do hospital, é isso aí? Eu fico atrapalhando Eu tô trabalhando Isso Mas tá doido, como é que eu vou matar os caras? Eu tô fazendo mal aqui Bora Ô gente, vamos caminhar um pouco pra trás aqui, ó Pra trás? Fique em trás Tem... Direção Norte, né? Fora do... Da zona segura Corre pra zona azul aí Play zone Ó, avião, derruba, avião, derruba Isso que é bom Ai, eu não to com a mira oito vezes, não Só tem uns magaibs Vai lá, vai cair lá embaixo, dá o drop lá Tem uns magaibs na partida Opa Ó o drop lá Ó o carro, tira no carro, tira no carro Só tem uns magaibs Tira no carro, tira, tira, tira Por um pneu Ai, que bosta, velho Que eu to vendo... Pô, vira na água que as vezes tem uns mini anti-rago Caralho, é só um bot que nada Aí, então tá bom Que umzinha de graça, né Ó, o drop vai cair ou na água? Vamos atrás daquele drop, ó Ah, vai Pera aí, pera aí Vamos ou não? Rapariga Pera aí, pera aí, eu vi Eu vou te dar um carro, filho da puta Ó, ele conseguiu entrar ainda Ai, trocar de carro Porque esse aqui tá Trocar de carro Porque aquele ali tá na pilha aí Aquele carro ali Tá na gota da gota Esse carro não é barco não, viu É, daqui a pouco ele fica dentro da água Olha, gente Relaxa Relaxa, ela vai Ó, tá vindo três Para ali, ó Três o quê? É, é, é Mas o carro não é Para, para Essa choca Para, demônio Ó o carro vindo aqui, ó Ó o carro aqui, ó Vou dar bala nele, ó Desce Vamos ver o que tem nesse air drop aqui, ó Ó, tem a WM aí, ó É, sabe Ai, tá doendo? Confiar Opa, vou confiar na minha mão Deus Não, eu confiando na mão Eu sei que pegou O cara vai deixando ali a mão Foi lá, pegou o trem Olha, confiar na minha mão Que eu já O carinha ali já tá sem capacete de humilhante Tome Tome Receba Tome, receba Já foi dois Já foi dois ali Ó, vai mais um Eita delícia Opa Finaliza, finaliza Já derrubei Eu derrubei dois E eu derrubei um Até agora só matei vinte Eu derrubei dois Vinte menos de sete Ok, ó Vou tacar uma bomba lá, hein Olha, vou cuidar Olha a bomba Olha a bomba Zoom A bomba aí, bicho Vai cair no teu pé Isso Tava vivo ainda Finaliza todos os Dando Tava, pô Ele ressuscitou, né Pô, caralho Um tempo todo desse Não iria ressuscitar os caras Ai, ai, ai É, Jesus Ô, tô Tô, tô Tô, tira Tira aqui Galei, galei Galei, galei Dando tira No nóis Atira no cara lá Atira 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 nele Atira, demônio Tem arma Não tem arma Nessa porra, não Ih, você tá atirando Pô Eu não vi o cara ainda não Ele tá onde Eu também não vi não Só dei tiro no preto Achei Achei uma outra Achei um M.E Achei uma Não, na árvore Na árvore Ah, na árvore Eu não tenho visão Eu tomo uma Miserato tomou uma E ficou fora Vagabundo Miserato Daí a cara vai tomar no queixo Deixa eu só ver ele Pode ver O que vai acontecer O que vai acontecer com ele Mas meu amigo Vou procurar uma posição aqui melhor Pra atirar nele Fica mirado nele aí Pelo amor de Deus Fica atirando aí Qual posição que ele tá Eu tava no Agora eu já não sei Já saí do lugar Disseram que ele tava no N.E. O passarinho O passarinho me contou Que ele tava no N.E. Olha Tem umas casinhas aqui Ele tá aqui mesmo Olha Que safado Olha lá Na casinha ali Olha Se eu ver a cara dele Ele vai tomar no queixo Não O cara tomou um tiro E picou fora Vagabundo Ô velho Tô com a X8 Quem quer Opa Eu aceito Vem aqui Vem Quem Name Eu mesmo Número 1 Eu acho É número 1 Vem pra cá Será que ele tá Cadê a X8 Aí ó Tá no chão aí Me iludiram Aí Já vai Meu amigo Ó Dropei até 64x Cadê a porra do cara Olha lá o drop Caindo aqui Cadê 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 Não, mas eu já tô Aqui Já tô muito perdido Pô Ele tem que tá por aqui Ele só pode Tá por aqui Vamos procurar Esse cachaceiro Ai Ai Tá aqui Tá aqui Ele tava aqui O Fidonego Silencioso e mortal Foi Silencioso e mortal hein Vou tacar fogo nele Se lasquei